Eu vou cair por fora aqui, não tem ninguém que caia aqui. É nóis, Milito! Relaxa, Milito, relaxa, Milito. Só a presença básica. Aí falei que tinha bagulho bom aqui. Eu tenho um Evo shield aqui, Level 2. Eu tenho um Resident Evil aqui. Level 8. Estou indo na treta. Ah, tem? Estou vendo, tem um bombão aqui atravessando agora. A flecha é muito forte. Ah, ele entrou em choque, esse cara aqui. Só que ele veio, ele chutou o ward, ele conseguiu tirar a arma. Beleza. Ah, o cara pegou. Ai, random. O cara tá vindo pra cá, não tá não? Aqui. Aqui. Puta que pariu. Não tem como, a flat-arm é fora do jogo de longe. Ah, afiaf, afiaf, afiaf. Ah, tem um aí, ó. Ah, tem um aí, ó. Ah, tem uma chifra aí. Ah, obrigado. Esse cara é muito bom. Foi eu, foi eu, foi eu. Mano, eu jogo fora e eu ainda pego. Ó, atrás. Quebrado um já. Vaza, vaza, vaza. Eu já deixei um muito na vida. Eu saí pra rampa, pro lado de fora. Tá, vou voltar com você aí. Tem um cara se rilar aqui, velho. Aqui, ó. Uma banga. Ah, o rapazinho do cordilíbio voltou. Fuse. E banga. Down, down, linda, linda. Tá aí o Fuse. Tá aqui a banga. Passou um tiro nesse cara, velho. Lindo. Tô me healando, eu preciso de bala pesada daqui a pouco. Acho que é mesmo o balão. Você viu o lutando? Eu não vi, eu não tava olhando. Tem cara aqui, tem cara aqui. Baixa de mim. Ih, tem Krabber, hein. Ih, tem Krabber, hein. Ih, tem Krabber. Cuidado. Não, 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 não tô aí, não tô aí. Relaxa, relaxa, relaxa. O caos também deu pra mim. Foi, foi os dois, foi os dois, foi os dois. Ela vai clicar em você? Sai daí, sai daí, sai daí. Eu te faço um fake. Ih, ela tomou tiro de outro, ela saiu correndo. Ok, tem que sair daqui. Cuidado, esse cara vai abrir. Já abriu, já abriu. Já abriu, já abriu. Quebrei um, o outro tá quase quebrado também. Zero swap. Beleza. Mas eu tomo um tiro atrás? Não, é daqui. Tem um aí e dois aqui. Não, não. Relaxa, se eles abrirem aqui eu como. É hora de partir, hein. Isso. Ai, ai. Quebrado, obtém. Acho que é hora, hein. É hora? Não, não é hora, não. Não é hora, você não veio? Não, não é hora de partir. Cuidado, tô abrindo, não tô abrindo agora. Down, rise. Quebrado, down, tem. Peste comigo. Peste quebrado. Linda, 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 linda. Cuidado, pode ter cara com a sua cara. O que você falou? Reloading. É, o Team Play tá bonitão, o Team Play tá bonitão. Reloading. O que você falou? É, em média distância é contigo. Tá quebrado, o último. Tem cara atrás de mim, velho. Cuidado, velho. Falta um Team atrasado, não? Não, Team adiantado. Vamos. Fio! Vou rechargar minha shield. Fio! Fio! R$32. Vou tomar da direita, certeza. Aqui, ó. Aqui, punhado. Beleza, tá vendo? Já vem aqui então, já vou finalizar teu kill. Nossa, o cara tá de pecado, hein. Qual que você querido? Queria isso aí ou isso aqui? Esquerda minha, esquerda minha. Ai, caralho. Ah, eu tava pegando o gordo. Não tem visão, tô chegando agora. Boa. Vou subir pra você que eu tô... Vou dar uma ruchadinha. Tá na minha frente. Close down. Boa. Caralho, essa galera aqui, velho. Nossa, o cara tá na vida atirando, velho. Reloadando. Deve vir aqui. Cadê o que? Vazou. Deveu bem um aí. Também na vida nessa frente. Não tem ideia. Tô vendo, tem aqui, ó. Vamo bater esses cara aqui, vai. Vamo bater esses cara aqui, vai. A direita? Bora, bora, bora. Vou caio aqui, vou caio aqui. Beleza, já vi três. Tá luteando. Beleza. É que eu tô de bobo. De bobo não, de PK, porra. Nossa. Ball down. Caucho com tiro. Já foi. Eu vou por aqui nesses cara. Beleza. Eu vou por aqui. Aqui eu tenho a zipzinha pra chegar neles. Pegou zip. Dois pegou zip. Três. Quase quebrado o ultimo. Aqui, aqui, opax. Tá, tá, tá. Quase que eu caio. Eu tive que ir pro lado dos cara, velho. Fudeu, opax. Fiz de ajuda sua, velho. Eu estou. Fiz de ajuda. Fiz de ajuda. Fiz de ajuda. Ou não. Linda. Charging shield. Vamos, vamos. É, tá... Pai, só, pai, só. Tá geral aqui, mirando em mim já mesmo. Foda-se. Não acredito que eu estou ainda. Você é louco, eu gosto de você. Pra você. Tem três aqui. Se você pegar essas zipzinha, você morra. Não, não. Tô com você já. Ah, boa, boa, boa. Tá vindo aqui. Rebrei um, tá na vida. Não sei qual. O Cramonhão. O Cramonhão ultado, velho. Cramonhão tiro, boa. Morreu o Cramonhão. Na minha frente. Blood down. Vida. Foi. Foi. Vou matar. É o último. Pra fazer 20. Vai. Bom, se eu chegar nele, né. Olha lá. Então, os IQs é dentro. É, 19, 19. Aqui já foi 20. Vou fazer a boa, se quiser. Cadê ele? Subi. Cadê? Linda. Pô, essa partida sim, pô. Deu gosto. Que partida por essa, mano? Caralho. Meu amigo. Dá pra mim pegar uns 30 kills, vai, se abusar. Se não existisse você. No começo eu tava com 1.500 de dano, 3 kills. Sim, sim. Dá pra pegar até 40, né? Não podia existir você, né, mano? Mas infelizmente você existe, cara. Esse é o melhor, tá ligado? Ah, nada. Olha isso. Não, foi bem, mano. Depois eu recuperei. Não, essa partida foi, mano. Bizarro. Não, foi linda. 33 kills, cara. É, 33. É, quando eu rancou, 34. Mas em 4K, 20 kills, 13 kills, 3K. Você é louco. Eu amei, cara. Bom, difícil é a partida sim, eu aí, principalmente, hein, velho. Faz mais de um ano que eu não vejo. Meu amigo. Essa foi a saída. A saída. Essa foi a saída. Essa daqui, porra, pode dormir gostoso hoje, que não tem como. É isso. Essa é a saída, mano. É o melhor do... Melhor do... Do universo, porra. Do universo, porra. 33 kills. Isso. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto